Pessoal, eu estou aqui na frente do salão de cabeleireiros porque eu vou virar todos os monstros do Project Playtime, é isso mesmo. O novo jogo que está bombando, que tem Huggy, que tem Kissy Missy, Mami Long Legs e muito mais. E até o novo monstro chamado Boxe Bull, galera. É isso aí. Então já vai deixando muito gostei nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavra TIME, é isso mesmo. TIME, galera, que é de tempo, de hora, é isso aí. Comentei essa palavra que eu vou dar coraçãozinho e gostei no seu comentário. Alguns dos personagens a gente já fez aqui algumas vezes, galera. Porém, porém, entretanto, todavia, nós não, não fizemos todos esses do Project Playtime, né? Que é o novo, então vamos lá. Vamos refazer aqui os nossos personagens. Lembrando que a gente já fez aqui, ó. Vamos começar pelos principais que a gente já fez aqui em algumas vezes e que vocês já viram. Tipo o Huggy, galera, é isso mesmo. Vamos começar pelo Huggy. Vamos lá. O Huggy, a gente usa essa cor azul. Também usamos aquela... o rosto do Ninda, galera. É isso mesmo, o rosto do Ninda. Deixa eu ver se eu acho aqui. O rosto do Ninda é aquele que tem a cicatriz e esses dentinhos aqui. Olha só, que da hora, galera. O cabelo, vamos ver se a gente lembra qual que é o cabelo, galera, que a gente usava no Huggy. Eu acho que era esse daqui que a gente usava no Huggy. Usava bastante esse daqui. Mas tem um outro também, galera, que fica bem legal de Huggy. Que é esse daqui que também fica legal de Huggy. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui também fica muito legal de Huggy. Deixa eu ver. Você pode usar todos esses aí pra fazer o seu Huggy. Ó, esse daqui. Esse daqui também. E aí você escolhe qual você acha melhor para o seu Huggy. Beleza, galera? Eu vou colocar esse daqui por enquanto. Agora vamos para a roupa, né, galera? É toda azul. O Huggy é todo azul. Então a gente coloca aquela famosa camiseta 10. Essa daqui, ó. Que a gente usa sempre quando é tudo azul. A calça. Tem uma calça que é dessa cor dessa pele, galera. Que fica igualzinho. Tudo azul. Geralmente fica aqui no fundo. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa mesmo. A gente pode usar essa. Também tem outra azul aqui. Que também fica legal. Essa daqui, ó. Você escolhe qual você preferir, tá bom? Vou deixar essa daqui por enquanto. Agora, galera. A luva. A luva tem que ser amarela. Cadê, cadê? Essa daqui é muito boa também. Você pode usar essa. Também pode utilizar essa daqui. Só que essa daqui fica mais dourada. Fica uma coisa mais dourada aqui. Não fica tão legal. Pelo menos que eu acho, né, galera? Então, eu vou pôr essa daqui. E agora, vamos para os sapatos. Eu uso os sapatos da armadura. Que deixa toda amarela. Aquela armadura do robozão. Cadê essa daqui, ó? E aí, fica tudo amarelo. E tá prontinho o nosso Huggy. Huggy, prontinho para dar abraços do nosso Huggy, galera. Prontinho para dar abraços. Beleza. Feito o Huggy, nós vamos fazer quem? A Kissy Missy, galera. É isso mesmo. Vamos fazer a Kissy Missy. Kissy Missy é a mesma coisa. A diferença é que ela é rosa, né, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pintar o cabelo de rosa. Beleza. Cabelo pintadinho de rosa. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Colocar a nossa pele rosa também aqui, ó. Tem esse rosa, tem esse rosa. Tem esse rosa. Eu prefiro esse daqui para fazer a nossa Kissy Missy. Beleza. Agora, a gente vai colocar, ok? Uma calça rosa também, né, galera? Uma calça toda rosa. Eu não lembro se tem uma calça completamente rosa. Mas tem uma que eu uso às vezes, galera. Que ela é bem legal. E dá para... Essa daqui, ó. Essa daqui. Boa. Essa mesmo. E agora, uma camiseta rosa. Pode utilizar essa daqui. Pode utilizar... Tem mais rosa. Tem mais tipos de rosa. Eu gosto dessa daqui porque tem a caveirinha. Em Hang Yugi. Tudo a ver, né, galera? Mas também tem, ó. Tem camiseta aqui, ó. Você pode utilizar as camisetas que vocês... Que pegou lá no evento do... Do Team Bozzi. Do Team Fleming lá. Muito legal. Para ficar toda rosa. Tem essa daqui também, ó. Que combina com a calça. É muito boa essa daqui. E eu vou até usar essa daqui mesmo. Que combinou melhor com a calça. Para a gente fazer a nossa Kissy Missy. Olha só, galera. A nossa Kissy Missy. Aqui no PKXD. E agora, vamos fazer mais personagens, né, galera? Não ficamos só por aqui. Primeiro de tudo, fizemos Hang Yugi. Kissy Missy. Agora vamos fazer a nossa Mommy Long Legs, galera. Mommy Long Legs também é toda rosa. Toda rosa, galera. A diferença é que ela não tem um rostinho assim. Ela tem um rosto mais tranquilo. O rosto dela é mais tranquilo. Deixa eu pegar até aqui, ó. Deixa eu ver. Tem coisa de Natal Nova? Acho que não, galera. Acho que eu já peguei tudo. Beleza. Agora deixa eu pegar um rostinho mais tranquilo. Eu vou colocar aquele rostinho. Cadê? 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 Esse daqui. Vou usar esse daqui, galera. Agora, o cabelo dela. Ela tem tipo um... Um cabelo... Como é que é? Rabo de cavalo. Ela tem um rabo de cavalo. A nossa Mommy Long Legs, galera. Então vamos fazer alguma coisa parecida. E o cabelo rosa, né? Então, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver qual corte de cabelo que fica legal. A gente já fez a Mommy Long Legs algumas vezes aqui no canal. Mas faz tanto tempo que eu não faço, galera. Que eu até tô esquecendo de como é que faz. Esse daqui, não. Deixa eu ver. Esse daqui. Ah, ficaria legal se tivesse cabelo grande. Mas não tenho cabelo grande. Esse daqui. Esse daqui fica legal. Mas tem uma coroa. Não sei não, hein, galera. Deixa eu ver se tem algum melhor. Esse daqui também. Ah, esse daqui tá ótimo, galera. Esse daqui mesmo que a gente pode utilizar. Esse daqui. E também aquele da coroinha também ia ficar bem legal. Mas esse daqui eu acho que fica melhor. Ó. Pode usar esse daqui também, ó. Se você pintar de rosa. Cadê? Cadê a tinta rosa? Aqui, ó. Se você pintar de rosa, também fica muito bom pra você fazer a sua Mommy Long Legs. Eu vou deixar. Eu vou deixar essa coroinha. Eu vou fazer uma Mommy Long Legs diferentinha dessa vez. Beleza. Agora a gente vai pra parte das roupas. Porque ela também usa rosa. Também usa tudo rosa. A gente pode deixar até essa camiseta da... Que a gente usou na Kissy Missy. Mas trocando a saia, galera. Que ela usa uma saia Mommy Long Legs. Uma saia rosa. Tem saia do Flemming. Eu quero ver uma parecida com essa roupa aqui, ó. Deixa eu ver aqui se a gente acha alguma coisa de saia parecida com essa roupa. Eu acho que tem, galera. Tem sim, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pode escolher bastante. Tem aqui também. Então eu vou usar essa daqui. Vou usar essa daqui. Vou trocar a camiseta também pra ficar uma camiseta mais parecida com a cor da saia. Será que tem? Eu creio que tem. É porque é parecido com a roupa do Flemming, ó. É parecido com a roupa do Flemming. Essa daqui até que ficou bem legal, galera. Eu gostei dessa daqui, ó. Pra fazer uma Mommy Long Legs. Se bem que é toda rosa, né? Mommy Long Legs. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui de diferente. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente. Não, não, não. Não, não. Essa daqui era a que a gente tava. Deixa eu ver. Tem essa daqui. Não. É, galera. Eu acho que eu vou usar essa daqui mesmo. Vou usar essa daqui mesmo. Ficou legal. Eu gostei. Mas temos que trocar os sapatos e as luvas. Porque ela usa rosa. Então vamos colocar essa luva rosa. E vamos trocar o sapato. E eu usei o sapato do Robozão no Huggy e na Kissy Missy. E para a Mommy Long Legs vou usar a do Robozão. Só que ao contrário. A rosa, galera. Pra gente finalizar aqui, ó. A nossa Mommy Long Legs, galera. Olha só isso daqui. Que muito legal. Nossa Mommy Long Legs. Só faltou os braços gigantes. E isso ia ficar muito, mas muito legal mesmo. Os braços gigantes, galera. Agora, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o novo personagem que é o Boxe Bull. Eu já trouxe vídeo fazendo ele aqui. Mas para ficar completo aqui dos nossos personagens do Pop Playtime, né? No Pop Playtime não. No Project Playtime, né, galera? Project Playtime. Vamos fazer aqui o nosso Boxe Bull, galera. É muito legal. Vou aproveitar que já está rosa. Não, vou colocar esse rosa aqui. É, pode ser esse rosa. Pode ser esse rosa. Eu vou deixar esse rosa. Deixa sem cabelo, galera. Sem cabelo. Os olhos. Eu uso esses olhos aqui, ó. Esses olhos aqui, ó. Olha só. Vou colocar a blusa. Uma blusa que é bem legal mesmo. Acho que foi de Natal ou de Ano Novo. Alguma coisa assim, galera. Eu não lembro direito, mas é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Olha só que legal. A gente coloca também calças. Vamos colocar calças rosas para ficar parecido com... Na verdade, ele usa os braços e as pernas são de mola. Mas não tem problema você utilizar assim também. Porque aqui no PHXD não tem molas. Então a gente usa assim. Agora, nas mãos, a gente vai colocar garras, galera. É isso mesmo. Garras. Deixa eu ver aqui. Garras. Eu estava usando as garras. Essas amarelinhas aqui, ó. Essas daqui. O sapato também estou usando amarelinho. Se bem que é rosa, na verdade, também. Mas não tem rosa aqui. Então a gente coloca o mais próximo possível, galera. Então vamos colocar aqui, ó. Olha só. Aí a gente pega e coloca uma máscara aqui, ó. Com os dentões. Pertões. Perfeito. E para finalizar, nós trocamos e colocamos ele assim, galera. Com essa cabeça gigante. Para fazer o nosso boxe bull. Olha só. E já até ficou de noite. Vou assombrar umas pessoas aqui no PHXD. Vou assustar algumas pessoas, galera. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar bastante gostei. E se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, beleza? Tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.